O Scrum caiu aquelas três perguntas. O que eu fiz ontem? O que eu estou fazendo? O que eu irei fazer? Então, o novo guia de 2020, ele não traz mais essas três perguntas. Ele fala que o objetivo da reunião diária do Scrum é você olhar o progresso de como é que está indo a sprint relacionada à meta dela. E essa meta da sprint, ela tem que estar amarrada com a meta do produto e o time vai conversar conforme necessário. Então, no guia, ele já deixa muito claro que é um evento de 15 minutos para todas as pessoas do time que trabalham com o Scrum. Então, são os developers da Scrum Team, ok? Ele já dá algumas dicas dentro do próprio guia, que tem, acho que agora está 13, 14 páginas, está menor ainda, para a gente reduzir a complexidade. Tenta fazer na mesma hora, em todos os dias úteis da sprint. Então, tenta fazer para ter uma regularidade, para não ter que o Scrum Master chegar e falar Olha, gente, são nove e meia, vamos fazer a reunião diária? Não. Vai apitar na agenda da galera. Todo mundo sabe que tem que fazer reunião diária. Então, se você põe regularidade, sempre no mesmo horário, vai te facilitar. Uma dica é que vocês escolham num horário em que todo mundo do time se sinta confortável. Principalmente no desenvolvimento de software, né? Porque tem gente que dorme até mais tarde, tem empresas que têm horários mais flexíveis. Então, o importante é a gente conversar com o time todo, o time todo está presente.